Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 40, que é no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, ano de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos apostados aí pra você. Faça com mais de 65 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal, basta clicar aqui no botãozinho vermelho, subscribe, pra você ter aí vídeos atualizados pra você poder estudar. Curta também a nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no instagram, arroba contabilidade tv e... Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos então resolver a questão número 40 do exame de suficiência, vamos lá. Questão número 40. Considerando-se NBCPG sem aplicação geral aos profissionais de contabilidade sobre os princípios éticos, julgue as atitudes do profissional da contabilidade como adequadas ou inadequadas nas situações hipotéticas apresentadas e em seguida assinar a opção correta. E tem um fala, um profissional da contabilidade com mais de 30 anos de experiência foi convidado pelos sindicatos funcionários de uma empresa a emitir parecer a respeito da situação econômico-financeira dessa empresa. Após análise das demonstrações contábeis, o profissional constatou que a empresa apresenta fortes indícios de descontinuidade, mas por conhecer a empresa e manter laços de amizade com seus administradores, atestou em seu parecer que a empresa irá manter-se em operação por um futuro previsível. Um profissional da contabilidade, ao executar uma assessoria para a recuperação de uma empresa, obteve informações sobre o processo de fabricação de um produto com baixíssima rentabilidade. Um especialista do produto, que tem intenção de instalar uma outra indústria, perguntou sobre o segredo do processo de fabricação. O profissional da contabilidade se recusou a compartilhar tal informação, bloqueou qualquer contato do especialista, mas compartilhou as informações sobre o produto e sobre o especialista com outros amigos contadores. Considerando as situações hipotéticas apresentadas e os princípios éticos constantes na NBCPG 100, aplicação geral aos profissionais de contabilidade, a atitude do profissional da contabilidade foi, letra A, adequada na situação 2, inadequada na situação 1. A letra B fala que foi adequada na situação 1 e 2, a letra C fala que foi inadequada na situação 1 e 2, e a letra D fala que foi inadequada na situação 2 e adequada na situação 1. E você, o que você acha? Pause o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí, juntinhos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução, vamos fazer um passo a passo então aí juntos. O primeiro passo é o seguinte, o que a questão pede? E a questão pede para a gente identificar a alternativa que apresenta a afirmação correta quanto ao comportamento do profissional de contabilidade das situações hipotéticas, que foram faladas aí, né? E o segundo passo é a gente ver qual estratégia a gente vai usar para resolver. E a NBCPG 100, ela define 5 princípios éticos que devem ser cumpridos pelos profissionais de contabilidade, sendo eles integridade, objetividade, competência profissional, sigilo profissional e comportamento profissional. Então são 5. Eu vou detalhar apenas os princípios necessários para resolver essa questão, mas eu vou deixar o link da NBC ao final para que vocês possam ter contato e se aprofundar mais nesse assunto. Então eu vou deixar o link para você poder acessar a norma aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? E segundo o princípio da objetividade, o profissional de contabilidade não deve permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência indevida de outros afetem o julgamento profissional ou de negócio. Sabendo isso, já podemos concluir que o comportamento apresentado no item 1 é inadequado. Quanto ao princípio do sigilo profissional, o profissional de contabilidade deve respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais. Portanto, ele não deve divulgar nenhuma das informações a terceiro, a menos pessoal que haja algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação. E ele também não deve nem usar as informações para obtenção de vantagem pessoal pelo profissional de contabilidade ou por terceiros. Com essa definição, podemos concluir que o comportamento apresentado no item 2 também é inadequado. Sendo assim, o gabarito aí é a letra C. Considerando as situações hipotéricas apresentadas, os princípios ex-constantes da NBCPGC em aplicação geral aos profissionais de contabilidade, a atitude do profissional da contabilidade foi inadequada tanto na situação 1 quanto 2. O gabarito é a letra C de Corinthians, de contadoras lindas no Brasil, ciências contábeis, contadores fodões, letra C. Na dúvida, marca a letra C. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com De lá você receberá um catálogo com as melhores apostilas para poder se dar precisão de ciência, com cursos públicos. São teorias, questões comentadas passo a passo para você melhorar e aprimorar o seu conhecimento. Assim você vai se dar bem na vida. Bom, pessoal, como falado no início do vídeo, já pedi para você se inscrever aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com novos vídeos postados aí para você. São questões aí, comentadas passo a passo, contabilidade no dia a dia, tanto a prática quanto a teoria. Então, compensa se inscrever aqui no Contabilidade TV. Divulgue também para o seu amigo. Curta aí a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br.contabilidade.tv. Já são mais de 17 mil curtidas aí, o pessoal está aprovando aí, tem material bacana para você poder estudar e se divertir. E agora, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês também um outro link do meu novo canal. Eu abri um novo canal, ele se chama Leo Utirra. Esse canal aqui é um canal onde eu falo sobre coisas mais engraçadas aí, por exemplo, coisas de banco, os piores banheiros do mundo, curiosidades, diversão, enfim, inscreve lá também para poder ajudar. Beleza, pessoal? E tem também a página no Facebook, se você quiser curtir aí, curta também lá, né? Repara aqui que eu coloquei um vídeo aqui, né? Os piores banheiros do mundo para se dar um cagão, hein? Para descontrair aí, na verdade é mais uma curiosidade, né? Eu fiz aqui um vídeo de curiosidade aí, né? Você repara que você vai conhecer os piores banheiros do mundo aí para você poder cagar aí ou poder conhecer, né? Tem aí o banheiro que é a boca de mulher, tem o banheiro que é eletrônico, onde você mija, tem esse banheiro aqui onde o rapaz, ele fica por trás ali e a mulher ali em cima, enfim. Esse aqui é o meu blog aí de coisas mais divertidas. Então, inscreva-se nos dois aí e muito obrigado. Até a próxima aí. Fui! Que Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Fui! Que Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém.